Tu foi refém de uma rebelião, que é algo que, com certeza, ninguém deseja na vida. E tem todo um contexto aí. Como é que deflagrou a rebelião? Você estava no plantão? Estava no expediente? Vou te explicar o que aconteceu. Era um sábado e... Nós tínhamos mais policiais penais na época. Dava para você, às vezes, se ausentar um pouco. Então, nesse dia, eu falei para a galera, olha só, vou chegar um pouco mais tarde, que no dia seguinte, no domingo, era aniversário da minha filha. Eu falei, rapaziada, segura o plantão, que eu tenho que comprar as coisas, refrigerante. Eu chego de tarde para bancar com vocês, tarde e noite. Não, Elias, pode ficar à vontade. A gente fica aí. Eu cheguei, entrei na unidade e já fui para a Galeria B. Nosso plantão estava lá. E, quando eu entrei na Galeria B, o Cláudio até saiu do sistema. Ele não aguentou. Depois do problema, ele pediu para sair. Ele falou, Elias, hoje a unidade está estranha. Algumas famílias saíram chorando. E hoje está esquisito. Falei, vamos tocar, vamos fazer o trabalho. Eu entrei, fomos para a Galeria B e, antigamente, era meio confuso. Os presos saíam da galeria, pegavam a comida no corredor, tinha um carrinho de comida. Eles se serviam e voltavam. Fomos pagando a comida da B1 até chegar na B7. Quando chegou na B7, a gente estava aguardando que eles se servissem. As armas saíram dos carrinhos de comida. Três pistolas. Aí veio na cara, perdeu, já veio um preso, chamou no gogó, a gente travou, capuz na cabeça e a rebelião começou. A gente começou com o capuz, tendo levado para lá e para cá, ouvindo o tiro. Começou a troca de tiro, muito tiro. A rebelião começou aí. Aí leva a gente para usar de refém, de escudo, porque eles tentaram a fuga pelo muro. Isso, eles tentaram, os frentes da unidade tentaram a fuga pelo muro. Eles estavam todos lá no final da A, eles iam para o morro pelo muro. Usaram o C4 no muro, uma carga mal colocada, e explodiu o concreto, mas a ferragem ficou, eles não conseguiram fugir. Então, se eles não conseguiram... Ah, o muro foi explodido. Foi, foi. Eles não conseguiram fugir, então os líderes da rebelião vieram para assumir o comando da rebelião. Nesse momento, quando eles chegam, a gente já estava ali na frente para ser amarrado em bujão, aquelas coisas. Foi aí que a gente viu a quantidade de arma que tinha. Eles tiraram o meu capuz, um capuz preto, eu lembro muito bem. E, quando eles vieram, os líderes, era um desfile de arma. Infelizmente, a nossa cadeia estava vendida na época. E eu achava que estava tudo em paz, que a cadeia estava na nossa mão, não estava, Tiago. Eu lembro que eram nove fuzis. Se é que eu posso falar isso aqui, acho que posso, né? Mais de 20 pistolas. Outra época? É, mais de 20 pistolas. Talvez alguém esteja vendo o que é esse cara louco. Não. Eu falo todas as armas que tinha. Eram dois AK-47, dois M-16, um 7-62, dois Rigos, dois 2-2-3, duas pistolas. Eu lembro que fui passando por mim, eu conheço um pouquinho, fui vendo, pistola para caramba, granada, preso com granada na mão, com dedinho, aquele circo. Eu falei, cara, falei baixinho para o Cláudio, que estava de refeio, caramba, a cadeia está tomada. Só que aconteceu um grande lance. Levaram a gente para frente. Quando os líderes viram que era eu, o Cláudio e o Herculano, eram três policiais penais que eles respeitavam. Então, nós não ganhamos nenhum tapa. O respeito foi total. Por quê? Porque a gente plantou isso. Não porque a gente seja bonzinho, Madre Teresa de Calcutá, não. Mas a gente teve postura, sempre teve. Aí, o normal, amarrar o refém em bujão, essas coisas, é para negociar a rendição. Foram 23 horas. Uma longa noite, Tiago. 23 horas? 23 horas. Uma longa noite. Um longo dia, né? É, porque viramos à noite e fomos até no domingo de tarde. Doideira. Porra, 23 horas de refém, mano. A noite mais longa da minha vida. Não, o dia mais longa, porque não passava? Na noite, porque não clareava, Tiago. Teve uma hora que eu estava mais descontraído e eu falei para o Claudio, caramba, cadê esse sol que não aparece? Porque na penumbra ali é mais difícil. Os presos todos com máscara na caramba, para caramba. Você quer ver a luz de sol, quer ver claridade. Então, eu também falei, Claudio, se o sol não aparece, está de greve, esse é só hoje. Os presos até falaram, vai ficar brincando aí, Silvio. Eu falei, desculpa aí, meu bujãozinho básico lá. Era para dar um, porque o Claudio estava surtando do meu lado. Ele não bancou, não. Eu banquei mais. Como é que foi a negociação para a liberação? É. Teve intervenção? Não, não teve intervenção. Na época, o GIT, logo depois disso, o GIT foi criado. O pessoal do BOPE chegou, o Coronel Príncipe, na época, uma turma. A Sáulia, Renil, dos nossos chefes da antiga, do lado de fora. Mas quem negociou mesmo a rendição, na época, o Marcelo Freixo, que era da Comissão de Direitos Humanos da Lerja. Ele entrou, bem decidido, foi lá resolver. Acabou a rebelião. Aí, depois, as armas, só que eles martelaram um M16, duas pistolas, jogaram no pé dele. O resto das armas foram bater na cadeira e se esconderam. Aí, começaram a liberar refém. Liberam refém. Me liberaram primeiro, depois o Claudio, depois o Herculano, para a gente poder sair. Na hora da saída, como foi? É. Porque, assim, lá fora estava cheio. Muito cheio. Isso mexeu comigo, Tiago, porque eu vi um bom corporativismo. Estava lotado lá fora. E, quando os colegas me viram sair, vibraram, me abraçaram, choraram. Caramba, Elias, ainda bem que você está bem. Às vezes falo que eu estava mais tranquilo que eles. Lá fora estava mais nervoso que eu, porque eu saí muito, eu estava pilhado. Eu sempre fui muito imperativo e pilhado. Eu chamei todos da unidade para um canto, ali naquela ruazinha do Gó, que ali tinha uns galpões antigamente. E eu falei, olha, a cadeia não tem que assumir o plantão enquanto eu não achar. Aí fui falando, tem isso, isso, isso de arma. Foi interessante uma coisa. Quando eu passei no primeiro portão, tem aquela gaiola, tinha... Aí estava ali o pessoal do BOP, um de preto, o uniforme do BOP era preto, o coronel Príncipe, aí estava Sauler, Renildo, Paulo Roberto Rocha, estava vivo na época, o Rocha, meu amigo. Aí o Rocha aí, como é que você está? Falei, estou bem, Rocha, tranquilo. Ele, como é que está lá dentro? Falei, Rocha, tem dois AK, um com carregador duplo vermelho lindo, dois M16. Aí o coronel Príncipe na época falou assim, que é isso, rapaz? Que é isso, está brincando? Que é isso, rapaz? Ele não acreditou que o meu relato foi assustador. A quantidade e o tipo de armamento, de repente. Granada pra caramba, tem 45 com eles, tem 9 milímetros, eles estão muito pesados. Aí o Rocha, antigo Paulo Roberto Rocha, falou assim, coronel, esse aqui não brinca não, esse é sério, se ele está falando, porque tem. Aí fui lá pra fora, fiz festa com os colegas, me abraçaram, aquele carinho todo, falei, galera, tem que achar tudo, tem muita arma, nossa cadeia foi vendida. Eu chamei só o pessoal do Bangu 4 pro canto, falei, olha, nossa cadeia foi vendida. Aí tá, eles se renderam, foram pra quadra, toda aquela dinâmica de negociação, enfim, é isso. E esse que vos fala, Tiagão, depois de algum tempo que eu estava lá fora, eu entrei na cadeia de novo. Depois da rebelião, fui lá dentro. Eu queria achar meus documentos, olha que loucura. Eu quis passar na gala, o pessoal do BOP, não, não vai entrar. Eu falei, não vou entrar, cadê a minha? Claro que eu vou entrar. Eu rocha, deixa ele, deixa o Elias. Ele sabia que fui lá, olha como é que é, o respeito que eles tinham por mim. Eu fui na quadra, quando os presos me viram, estavam confinados, muito gás, eles me viram, e aí o Elias, tipo assim, a pessoa já tá aqui dentro. Eu falei, eu só queria meus documentos, tá na mão de alguém aí, que eu sei. Vocês pegaram nos nossos armários, tinham preso com meus documentos na mão. Aí um deles, que era da liderança, falou, irmão, fala com quem, quem tá com o documento do seu Elias, traz agora. Vieram todos entregar na minha mão. Isso você constrói com o tempo, Thiago, a esse respeito.